Salve, salve galera, meu nome é Junior, sou Instituto de Salto Duplo aqui em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo, hoje é sábado, o dia tá maneiro pra caramba, eu tô com um cara aqui muito doido, que é o... Renato. Renato, aí Renato, beleza? Beleza. Tudo certo? Tudo jóia. Conta aí, o que você vai aprontar aí hoje? Bom, vamos pular de paraquedas mesmo. É mesmo? Tinha nada melhor pra você fazer? Não é? Essa da Bichern. O que é a Bichern? Ela é essa aqui. Essa doida. E aí, esse aqui, quem quer é o batrão? E aí, beleza, tranquilo, tranquilo. E aí, vambora? Bora. Tá querendo tosinho, né? Eita, vamos que vamos então. Deixa eu passar aí, valeu? Tá, lá, 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 lá. I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up Turn me around You set my feet on a solid ground You are now forever Tranquilato, muito bom Demais Por isso mesmo agora E aí It's a great day Aquele ali que beijou o Brasil, tá bom? Até mais, tá bom?